A corte tá estuprando essa casa. Não é algo contra o meu CPF, não. Falei aqui diversos deputados perseguidos, líderes que já foram assediados. Que democracia que é essa, gente? O PL entrou com uma demanda judicial no TSE, tomou uma multa de 22 milhões. Ainda pra escrachar, bota 22, que é o número de Bolsonaro. E julga no dia 22, acho que de março ou de abril, que ele marcou o julgamento. Pra dizer o seguinte, eu sou o cara mesmo, eu sou mal mesmo. Me respeitem, porque senão vocês serão os próximos. Eu estive com o Felipe Martins nessa semana, fiquei da meia-noite e meia até 5h40 da manhã, ouvindo todos os relatos e vendo todos os documentos com meus próprios olhos, senão você acha que é a teoria da conspiração. Eu entendi bem a preocupação que foi apresentada pelo deputado Eduardo Bolsonaro e a insônia do deputado Marcel e o seu interlocutor, que ficaram conversando de meia-noite até as 5h da manhã. Deixa eu ver se eu entendi. Houve um relatório de uma assessoria de enfrentamento à desinformação do TSE, relatório esse que diz que Eduardo Bolsonaro, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Revista Oeste fazem parte de uma articulação golpista de extrema-direita e que propõe desinformação. Olha, o TSE está gastando dinheiro à toa. Não precisava dessa assessoria. Bastava me solicitar. Ou a qualquer brasileiro, em dois minutos. Fazendo uma análise e uma pesquisa na internet, iam ver que é exatamente isso. Precisava da assessoria do TSE para fazer isso? Algo que é mais do que evidente que essas quatro figuras representam exatamente uma articulação golpista de extrema-direita. Mas aí o deputado Eduardo Bolsonaro fala que esse relatório foi uma grande espionagem contra... Oh, meu Deus! Apoia o Ramagem para a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Ramagem que espionou os senhores. Espionou deputado. Espionou jornalista. Espionou todo mundo. E o grande problema é o relatóriozinho que foi encaminhado dizendo que essas quatro figuras pregavam desinformação na internet. Ah, meu Deus do céu! Essa é a famosa cortina de fumaça, né? Estão com medo da responsabilização por aquilo que fizeram e que continuam fazendo? Tem que responder, sim, por um processo de articulação golpista, por uma linha de orientação fascista, por articulação de grupos de extrema-direita. Esses quatro que foram indicados aqui nesse relatório, deputado Eduardo Bolsonaro, não são absolutamente nem a ponta do iceberg da estrutura que os senhores montaram e que tem que ser, sim, responsabilizados por isso. Eu votei para que as pessoas possam, quando estiverem nas unidades prisionais, visitar as suas famílias. Mas vocês foram contra a saidinha e vão ter que responder por isso. Obrigado. Obrigado.